Então, Tigradinha, 103 de vocês aqui, ó, estacionadinha na porta de casa, né, guardadinha aí, a carreta de vocês agora não vai mais viajar, não vai mais trabalhar, eu vou começar a arrumar toda ela, reformar, né, eu vou repintar todas as tampas dela, tudo nova, vai ser tudo pintado, vai ser tudo trocado os parafusos novos, né, e a gente vai dar uma polida aí no perfil da carreta. Então, a partir de agora eu vou começar só a arrumar toda essa carreta aí pra vocês, tá, hoje eu já vou tirar tudo que é meu particular ali de dentro da caixa de cozinha, da caixa de ferramenta, minhas coisas, pra deixar a carreta de vocês guardada aí, só vamos reformar ela. Pra quem levar aí o conjuntão, levar tudo arrumadinho, 103, quem entrar pra dentro e trabalhar. Então, vale a pena aí adquirir, por apenas 100 reais, você pode levar um conjuntão desse, que vale 300 mil reais. Então, bora lá tirar as coisas aí da felininha. Tchau. 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 Vamos embora lá, né pessoal, tirar minhas coisas aí da minha carreta, que agora não é mais minha, né, de vocês, mas Deus sabe de todas as coisas, né. Então, a felininha vai tirar aqui as coisas. Tchau. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.